Primeiro na viagem que nós fazia, era ele o meu companheiro. Sinto uma tristeza, uma vontade de chorar, alembrando daqueles tempos que não mais vai demortar. Apesar de ser patrão eu tinha no coração, amigo Chico Mineiro, cabocro bom decidido, na viola era de lorilho, era o peão dos boiadeiros. Hoje, porém, com tristeza, recordando das proezas, na nossa viagem motim, viajamos mais de dez anos, vendendo boiada e comprando por esse rincão sem fim. Cabocro de nada temia, mas porém chegou um dia que Chico apartou-se de mim. Fizemos a última viagem, foi lá pro sertão de Goiás, Foi eu, Chico Mineiro, também foi o Cavatai. Viajevou muitos dias pra chegar em Orofim. Aonde nós passemos a noite, numa festa do divino. A festa tava tão boa, mas antes não tivesse rindo, O Chico foi baleado, por um homem desconhecido. Larguei de conta boiada, mataram o meu companheiro. Acabou o santo da viola, acabou o seu Chico Mineiro. Depois daquela tragédia, ninguém mais aborrecido, Não sabia da nossa amizade, porque nós dois eramos unidos. Quando fizemos um documento, me cortou meu coração. E saber que o Chico Mineiro era meu legítimo irmão. E saber que o Chico Mineiro era meu coração. Música Obrigada.